O Serra Dourada virou o palco de uma verdadeira decisão, para saber quem vai e quem fica. O Atlético sonhando com a Série A do Campeonato Brasileiro. O Bragantino, louco pra ficar na Série B. Diante disso, um jogo movimentado. Logo aos 12 minutos, Diogo Barbosa fez boa jogada individual e soltou um petardo. Boa defesa do goleiro Matheus. E aos 25 minutos, o goleiro macho deu um chutão lá de trás. Mas, Kaique dominou ajeitando a bola. O cruzamento saiu perfeito. Diogo Campos, que se sentia mal antes do jogo, só empurrou pras redes. Atlético, 1 a 0 no Serra Dourada. Logo após o gol, o Bragantino deu um susto nessa jogada, com esse jogador que tem o nome todo estranho. Caboré tentou surpreender o goleiro Marcio e a bola foi pra fora. O Atlético mandava no jogo. Até mesmo o lateral direito, o Matheus Caramelo tentou o seu gol. Jogada individual pela direita, mas o chute em cima do goleiro. E por muito pouco, o Atlético não chegou ao seu segundo gol. A jogada pela direita com o Thiago Primão. O baixinho dando um trabalho pra defesa do Bragantino. O cruzamento. Kaique tocou pra Viçosa, que devolveu. E Kaique preferiu a devolução ao tentar o gol. O Atlético perdeu uma grande chance. Segundo tempo, o Atlético aperta pela direita. Pedro Bambu conseguiu o cruzamento. O Viçosa se jogou pra bola. Mas a bola caprichosamente foi pela linha de fim. Pressão, blitz do Atlético. O Arthur recebeu de Viçosa. Tentou colocar. Mas novamente a bola foi embora. Boa chance do Atlético. E o lateral direito do Atlético, Matheus Caramelo. Deu uma de Marcos Rocha. Cruzamento na área. Kaique de cabeça. Boa defesa do goleiro Matheus. O Bragantino se assanhou. Correndo atrás do prejuízo. Perdeu por um a zero. Sandro recebeu na entrada da área. Bateu forte. Márcio fez linda defesa. Contra-ataque rápido do Atlético. André Luiz. Dribble da vaca pela direita. O toque pra Wagner Carioca que emendou pra fora. E ficou assim no Serra Dourada. Atlético. Vitória importante. Um Bragantino zero. Nessa reta final. O resultado é mais importante do que os quatro momentos do jogo. Como defendeu. Como atacou. Como teve a transição ofensiva. Como teve a transição defensiva. O resultado é mais importante que qualquer performance. E a gente tem que enaltecer os jogadores. Estão de parabéns. A nossa cobrança interna é muito grande. Nós tivemos uma semana muito difícil. E graças a Deus a gente conseguiu uma grande vitória. E mais uma vez o grupo fez a risca. O que a gente tinha combinado. E a semana de amargor. De ter trabalhado em cima de derrota. É muito ruim. Então nada como uma vitória. Mesmo que 1 a 0. É o suficiente pra gente continuar na luta. Pelo acesso. E consequentemente ir lá pra São Luís do Maranhão. Buscar uma vitória. Buscar uma vitória. Obrigado.